Mais um dia nasceu, eu vejo o sol a brilhar Lendo seu sorriso, seu lindo olhar Que se foi como um vento era amor Que nos meus pensamentos ficou É hora de recomeçar, agora que eu posso entender Esse amor que estava em mim e não em você Que se foi como um vento era amor Que nos meus pensamentos ficou Outro dia se foi, nova noite no ar Só sei que eu estou perdido, eu preciso me encontrar Que se foi como um vento era amor Que nos meus pensamentos ficou Que se foi como um vento era amor Que nos meus pensamentos ficou Ficou É isso aí Amém 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 Amém